Assustador, esqueleto de mão gigante assusta banhistas brasileiros. Você ficou sabendo que brasileiros encontraram um esqueleto de mão gigante na praia? Pois bem, o Flipart conta tudo agora. Uma situação muito curiosa e diferente assustou diversas pessoas que acompanhavam as notícias na internet. Isso porque um casal tropeçou em um esqueleto, que foi encontrado na praia de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. O esqueleto foi encontrado por Devanir de Souza e Letícia Santiago enquanto eles faziam uma caminhada na praia na manhã do último domingo 20. Pelas imagens, foi possível perceber que o esqueleto não estava muito longe da água na praia. O que mais assustou os dois e diversas pessoas que acompanharam as imagens é o formato e o tamanho dos ossos. Eles notaram que o objeto tinha uma estrutura que parecia a de dedos e acharam que poderia se tratar de um esqueleto humano. No entanto, ao desenterrarem o objeto, o casal constatou que a quantidade de falanges e o tamanho delas não correspondia com o esperado. Logo, entraram em contato com as autoridades. Vale destacar que olhando tanto de longe como de perto, o esqueleto em questão parece muito com uma mão humana gigante. Bem cedo, eu e meu namorado andávamos pela praia quando encontramos essa espécie de mão, afirmou Letícia em uma de suas contas em redes sociais. Para pegar o esqueleto, o casal usou o chinelo que um deles estava usando para caminhar. Desta forma, foi possível perceber como a mão era de proporções gigantescas, já que boa parte dos dedos ficavam para fora da sola do chinelo. É muito grande. Pensa em um trem duro da bexiga. Que bicho que a gente não faz ideia. Nem se é um alienígena, comentou Letícia nas redes sociais. É muito grande. Pensa em um trem duro da bexiga. Que bicho que a gente não faz ideia. Nem se é um alienígena, comentou Letícia nas redes sociais. No entanto, especialistas acreditam que o esqueleto não é de um humano ou de algum ser que nós não conhecemos, descartando assim uma relação com alienígenas. No entanto, especialistas acreditam que o esqueleto não é de um humano ou de algum ser que nós não conhecemos, descartando assim uma relação com alienígenas. Biólogos destacam que pode ser apenas o esqueleto de um cetáceo que morreu no mar e depois foi arrastado para a praia pela força das ondas no local. Biólogos destacam que pode ser apenas o esqueleto de um cetáceo que morreu no mar e depois foi arrastado para a praia pela força das ondas no local. De acordo com o biólogo marinho Eric Comin, além de ser um cetáceo, o animal deve ter morrido no mar há um ano ou um ano e meio. De acordo com o biólogo marinho Eric Comin, além de ser um cetáceo, o animal deve ter morrido no mar há um ano ou um ano e meio. As autoridades reforçam que a medida correta para tomarem uma situação como essa, encontrar restos de animais ou ossos na praia, é a de entrar em contato com a polícia ambiental para a remoção do objeto. As autoridades reforçam que a medida correta para tomarem uma situação como essa, encontrar restos de animais ou ossos na praia, é a de entrar em contato com a polícia ambiental para a remoção do objeto. Muitas pessoas ficaram chocadas com a situação pois não estamos acostumados a ver tão de perto um esqueleto. Muitas pessoas ficaram chocadas com a situação pois não estamos acostumados a ver tão de perto um esqueleto. Ele nos faz lembrar que dentro de nós temos uma estrutura repleta de ossos e que todos os seres vivos um dia morrerão, revelando o seu esqueleto para o mundo. Ele nos faz lembrar que dentro de nós temos uma estrutura repleta de ossos e que todos os seres vivos um dia morrerão, revelando o seu esqueleto para o mundo. E você, o que achou desta notícia? Para mais notícias e informação, acesse o site do Flipar. Não se esqueça de compartilhar e curtir para mais notícias.